Catorze horas e três minutos da segunda-feira dia treze de março de dois mil e dezessete começa aqui mais um Salutes um programa que essencialmente visa o resgate das medicinas tradicionais em especial a medicina tradicional chinesa com a sua especialidade a acupuntura que é o meu trabalho a minha especialidade e também trazer as técnicas e tecnologias de ponta para saúde e qualidade de vida e bem-estar são três palavras saúde qualidade de vida e bem-estar que significa muito mais que a ausência de doenças ausência de sintomas ausência de patologias saúde qualidade de vida e bem-estar significa você saber quem você é quais são suas potencialidades exercê-las obviamente ajudando a si e aos outros as próprias outras pessoas a sociedade o mundo em que vive saber quais são as suas o que os hindus chamam de nidanas suas tendências negativas e transformá-las em escandas em energias e tendências positivas esse é um grande trabalho alquímico que todos nós temos que nos submeter para ter saúde e qualidade de vida e bem-estar eu agradeço muito o programa passado falamos sobre medo algumas questões não foram respondidas eu peço paciência a vocês antes de entrar no tema de hoje de responder reginaldo isabel maciel tem medo de ganhar dinheiro reginaldo esse é um medo que a gente é uma crença na verdade é uma crença e das piores né você tem que fazer uma reprogramação talvez um uma pnl fazer acupuntura fazer reprogramação que ganhar dinheiro é a gente às vezes é criado né dentro de um de uma cultura dentro de uma crença de que dinheiro faz mal não dinheiro é uma energia faz parte do fluxo universal e nós precisamos dele você tem que olhar para o dinheiro e falar assim eu o tenho e não ser possuído pelo dinheiro ser possuído pelo dinheiro é uma patologia ter dinheiro não com certeza não a nilta pinheiro falou tentarei quem sabe um dia numa vida conseguirei meditar nesta não localidade se consegue nilta pinheiro posso lhe assegurar que a não localidade é um estágio bastante importante o andrewin e o yang ainda nem se manifestaram né é tem outros nomes né mas essa não localidade é o princípio de tudo o princípio do universo e consequentemente de nós mesmos fazemos parte deste universo marcela reis eu também estou curtindo o programa muito obrigado paulo urbã doutor paulo urbã psiquiatra alquimista grande amigo companheiro excelente médico parabéns pelo progresso pelo novo estúdio muito obrigado querido amigo e irmão doutor paulo urbã ivone danin medo de dirigir e causar acidentes esse é um medo bastante comum é tem que tomar consciência de que até que ponto você está dirigindo o seu carro e tomando as rédeas da própria vida o carro geralmente o veículo é significa uma própria extensão do corpo ter controle sobre seu próprio domínio seu destino suas opções de vida o trabalho psicoterapêutico também é indicado nesse caso brigitte roelan paciente inclusive uma amiga um abraço especial desde miami muito obrigado querida brigitte jorge vamos pra tape ferreira compadre medo pode paralisar a sua pergunta já é uma é uma é uma o carlos fróis entrevistado está morrendo de rir aqui claro que pode paralisar e paralisa mesmo alexandre távula baldã medo da solidão esse é o medo que todos nós temos não é alexandre apesar que nós viemos sozinho e partiremos sozinho entre esses dois capítulos há muita coisa para ser compartilhada sobretudo ligada acelerada bufada incentivada pelo amor né eu acho que o amor tem que estar entre esses dois grandes polos do nascimento surgimento e da partida a solidão em alguns momentos ela é necessária eu conheço casais que privam e gostam e prezam da solidão e conseguem conseguem conviver um com o outro cada um respeitando a sua própria solidão portanto na medida certa como tudo sempre pode temperar um bom relacionamento e uma boa vida doutor renato riccio isso é muito importante na abordagem do paciente com câncer ótimo tema doutor renato está se especializando em tratamento com câncer já está convidado para vir aqui ele será um dos nossos próximos entrevistados e a ivone danin medo de dirigir e causar acidentes eu já acabei respondendo uma outra pessoa com a mesma pergunta então é importante a gente perceber que o medo de dirigir o medo de controlar a extensão do corpo como carro é mais importante do que só dirigir é talvez indique aí como assumir o próprio destino e a própria vida muito bem você sabe o que é a constelação familiar que pode de fato se mostrar em uma constelação pode se pegar algo completamente desconhecido de aparecer do nada e se revelar durante uma constelação essas são algumas perguntas algumas questões queremos tratar no programa de hoje quem quiser acompanhar fazer perguntas entre no facebook barra salutes tv não é meu nome joão carlos baldã barra salutes tv e faça sua pergunta por lá será um prazer respondê-la será um prazer a gente participar com vocês debatendo aqui com a gente este importante tema portanto começa agora 14 e 8 minutos mais um salutes um programa em ressonância com a vida muito bem eu particularmente já tive uma experiência bastante grata inclusive com o nosso entrevistado de hoje o carlos freus um dia me convidou indicado por alguma pessoa você conhece constelação familiar não então vai conferir terça feira à noite endereço tal eu fui assistir fiquei assim olhando quase que inacreditavelmente pelas coisas que aconteceram não contente como sempre eu fui em outras oportunidades e numa delas eu fui escolhido como representante por uma pessoa que constelou o representante o carlos faz vai explicar mas é uma pessoa que entra ali num contexto e faz parte do cenário da própria constelação eu achei aquilo demais porque você sente coisas você olha com antipatia para uma pessoa sente outra simpatia por outra e começa um processo mágico profundo e real ao mesmo tempo e engraçado que eu perdi praticamente toda a consciência do restante do grupo porque eu estava representando determinado personagem e cheguei até constelar um tema aí uma coisa realmente profunda de modificação de ampliação do estado de consciência de olhar para uma coisa de uma maneira bem diferenciada e eu tenho o prazer de receber aqui meu amigo meu colega de profissão terapeuta psicoterapeuta José Carlos Frois é um estudioso um grande estudioso um grande profissional uma pessoa ética que eu tenho muito apreço muito boa tarde Frois é um prazer receber ou seja bem-vindo ao salutes boa tarde meu querido Baldan é sempre um prazer estar aqui eu eu fico muito feliz de estar aqui e acompanho muitos programas também porque eu entendo que todos esses temas de alguma maneira eles oferecem para cada um de nós uma possibilidade a possibilidade de aprender a possibilidade de entender a possibilidade de enxergar um pouquinho mais muito obrigado obrigado pelo convite estou muito feliz é uma é um prazer recebê-la viu o Frais é eu gostaria de no princípio para começar como é que foi seu contato com o Bert Hellinger como é que foi seu contato com a constelação familiar você vem de uma trajetória você é um engenheiro formado tem uma outra profissão assim como eu jornalista de formação aí a gente acorda e fala não é bem isso né e aí eu a gente busca nosso destino nossa razão nosso propósito e acaba modificando muito a nossa história aí você virou psicólogo como é que neste momento da do psicoterapia surgiu a constelação familiar e como na verdade Baldan isso aí foi exatamente há uns 18 anos atrás quando ninguém ainda falava sobre constelações as pessoas ainda nem nem comentavam muito sobre constelação é e eu recebi um convite para para assistir uma constelação e quando eu cheguei lá eu fiquei muito curioso porque eu não entendi eu dizia assim bom isso aqui é um psicodrama isso aqui é um teatro é o que é exatamente isso só que naquele dia especificamente naquele dia eu fui convidado a fazer uma constelação então eu fiz a minha constelação aos 18 anos atrás eu fiz a minha constelação e quando fiz minha constelação surgiram coisas que ninguém sabia ninguém ninguém que estava presente ali naquele ambiente podia ter acesso àquelas informações e elas e elas foram importantes para mim foram importantes para minha vida foram importantes para o meu desenvolvimento e a partir dali eu comecei a estudar as constelações então estudei constelações durante mais de 10 anos e depois de 10 anos eu me decidi a fazer a minha formação e aí eu fiz a minha formação pelo Instituto Prático de Filosofia da Alemanha e já há algum tempo eu venho trabalhando como constelador fora os outros trabalhos que eu faço como psicoterapeuta e essa coisa da mudança da de de sair da engenharia de de vir para para a psicoterapia foi exatamente aquilo que você falou eu acho que teve um determinado momento na minha vida que eu entendi que a mudança não estava em algo mas estava em alguém então eu já tinha passado por consultoria já tinha sido consultor já tinha sido tudo isso mas ali eu decidi que meu negócio era trabalhar com pessoas eu queria trabalhar com pessoas mas a constelação entrou dessa maneira na minha vida e depois de tanto estudo aí é que eu fui fazer as minhas constelações trabalhar com elas efetivamente são 14 horas e 14 minutos é xeré que xeré que xeré que é o homem que está escolhendo ali está no nosso suíte está nós estamos aqui nesse novo estudo a gente consegue se enxergar se falar obviamente olha lembrando quem quiser participar fazendo perguntas para o carlos fróis ou para mim mesmo facebook barra ponto com barra salutes tv tem lá uma chamada ao vivo vocês podem fazer perguntas e comentários ali é sobre o nosso programa tá bom que costuma aparecer numa constelação familiar carlos fróis na verdade quando a gente fala de constelação nós podemos constelar qualquer tema desde que ele seja sistêmico então a gente tem que entender que ele é sistema e sistêmico é então existem muitos temas temas que são sistêmicos como medo que você falava inicialmente muitas vezes uma pessoa leva um medo vai trabalhar um medo dentro de uma constelação e a gente percebe que isso nasceu dentro de um sistema sistema é a gente tem um sistema de origem que a nossa família e tem os outros sistemas onde nós atuamos nosso trabalho no sistema a nossa a o nosso relacionamento de casal no sistema o a nossa família hoje é um outro sistema então nós temos vários sistemas então um tema que está contido dentro desses sistemas é ele é possível de ser trabalhado dentro de uma constelação agora tem uma coisa que eu se você me permite eu queria falar um pouquinho sobre o sistema a teoria geral dos sistemas nasceu na década de 40 lá na década de 40 a gente falava sobre teoria geral dos sistemas então as constelações elas têm uma base de estudo muito grande em cima da teoria geral dos sistemas mas acho que tem três coisinhas que eu acho que são fundamentais para a gente entender que acontecem dentro de um sistema todo sistema num determinado momento ele vai passar por um processo de entropia entropia sintropia e homeostase são partes do processo de qualquer sistema e o que que é entropia um sistema um dia ele vai se balançada é lançarizar então ele tem uma tendência de voltar para o equilíbrio que é homeostase aquilo que a gente chama de homeostase equilíbrio a entropia para quem é às vezes é um termo tanto quanto técnico quer dizer um desgaste é um problema de que gera uma doença do ponto de vista biológico e aí tende a esse equilíbrio nosso próprio organismo é um desequilíbrio um desbalanceamento e a entropia muito usada para falar sobre isso mas vem da teoria Bertão Le Fay que é a teoria geral dos sistemas é que fala muito sobre isso quer dizer todo o equilíbrio a medicina chinesa também fala você bem entende isso também óbvio que a gente luta sempre para o equilíbrio a gente chegou no equilíbrio e o próximo passo de evolução é novamente um desequilíbrio para que haja um equilíbrio e aí isso continuamente que é a trajetória o caminho de todos não deve ser visto como um grande problema mas tem que ser encarado de frente e com autenticidade é fácil para você enquanto um constelador perceber muitas resistências das pessoas que vão constelar o fróis então normalmente as pessoas não têm contato com a constelação de todos os trabalhos de todos os processos que eu participo a constelação sem dúvida nenhuma é o mais profundo e ali é o mais profundo e ali não tem um não há como enganar entende porque ele é fenomenológico acontece ali o fenômeno acontece ali naquela hora e a pessoa fica frente a frente com aquilo então não tem como enganar as coisas estão acontecendo ali e são captadas pelos representantes né então o representante tem um papel extremamente importante dentro de uma constelação é demais realmente eu quero dar um relato aqui é eu 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 fui um representante eu perdi a consciência do todo porque eu estava tão compenetrado naquele personagem que eu estava representando e são tantas emoções são tantas interpretações que você pode dar sem saber de nada né você pode interpretar um filho um pai um marido ex-marido e a coisa começa a dar cria um teatro de uma tal carga energética e emotiva que a gente acaba realmente é um é um processo muito bonito você continua fazendo constelações direto né continuo fazendo as constelações eu por dois anos fiz um grupo de estudo e de estudos em constelações aqui em São Paulo e eu parei o grupo de estudos exatamente por uma é talvez pelo grande projeto da minha vida que é uma formação em terapia transpessoal que hoje eu estou dando essa formação em terapia transpessoal e dentro da própria formação a gente tem também é toda uma base de constelação que é oferecida para os nossos alunos ali mas eu parei com o grupo de estudos mas não parei com as constelações então eu continuo com as constelações pelo menos uma vez por mês uma vez é a cada dois meses a gente tem as constelações que acontecem ali na vila madalina no nosso espaço eu quero estou louco para assistir e participar viu france é maravilhoso eu acho que realmente é realmente é uma experiência eu tenho várias perguntas aqui já feitas na página anterior anterior ao programa da Sara Moreira da Jordiane Simeone tem algumas questões aqui que a gente vai falar daqui a pouco tá e eu peço para que vocês entrem na página do salutes para participarem do programa de hoje tivemos um evento recente na Bahia e estudamos o campo campo teoria dos campos o campo morfo genético teoria dos sem macacos e de como que isso se consubstancia na realidade das pessoas né é uma interpretação tanto quanto quântica foi um evento quântico promovido pela empresa e a gente estava muito envolvido com uma jornalista norte-americana que fez várias pesquisas e estava falando do campo né quer dizer inclusive fez experiências ali foi uma coisa bastante interessante eu queria que você falasse um pouco dessa como é que esse campo sábio se manifesta tem uma explicação lógica científica ou ele simplesmente se acontece não tem sim tem isso 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 que talvez cause uma curiosidade enorme quem vai nas constelações as pessoas que passam pelas constelações elas é talvez não saibam a quantidade de conceitos que a gente tem por trás das constelações as constelações estão estruturadas bert hellinger estruturou as constelações em cima do trabalho do gregory bateson gregory bateson que começou um trabalho de comunicação da forma como a gente se comunica falando de informação e comunicação e o gregory bateson lá na década de 40 50 descobriu aquela questão do duplo vínculo ou seja havia coisas que aconteciam dentro da família que podiam gerar inclusive foi um movimento até dentro da psiquiatria tem assim historicamente foi muito importante até para a psiquiatria que podiam gerar inclusive esquizofrenia então começa ali um trabalho teoria geral dos sistemas que colabora para isso também e depois a gente vem com a teoria do campo mas se a gente para para pensar balda é que quando se fala de energia parece que tudo isso é uma coisa muito muito fora etérica etc e eu sou muito feliz eu falo isso para as pessoas de ter passado primeiro pela engenharia a engenharia me deu uma condição de falar de um processo energético de uma de um ponto de vista sob um ponto de vista bem simples e natural né é se a gente pegar um conceito de que tudo que está à nossa volta é energia que energia como diz esse a energia igual massa vezes a velocidade da luz ao quadrado tudo é energia energia se expressa é é a todo momento e aí quando uma pessoa vem uma constelação o que está acontecendo com ela quando ela traz o tema dela ela está trazendo uma carga energética psíquica ali também e é um complexo geralmente né porque segundo o jung você conhece tanto quanto eu sim o complexo ele é uma carga energética que fica como uma ilha dentro do inconsciente mas ele não tem acesso ele tem um bloco ali quer dizer você tem é como se fosse um espinho incomodando que tem que chegar e acessar aquilo para essa carga energética fluir né totalmente condensado mas que naquele momento ela se expressa de uma forma muito visível então essa parte do fenômeno que eu acho muito bonito o fenômeno está ali a gente olha para o fenômeno mas existe uma série de conceitos por trás sobre aquilo que está acontecendo sim eu na verdade fiz a pós em psicopatologia no hospital das clínicas pelo fato de não ser médico estava fazendo acupuntura e tinha um projeto do ato médico queria coibir os não médicos a fazer acupuntura que é um grande erro uma grande bobagem porque eu dei aula para médicos de acupuntura os acupunturistas os médicos que me perdoem mas os não médicos tem taoísmo tem pulsologia aliás dia 12 e a 14 de maio teremos um curso de pulsologia entre na minha página do facebook e o escrevam para mim jcebaldan.com nós vamos fazer um trabalho é para médicos não médicos terapeutas psicoterapeutas farmacêuticos profissionais da área da saúde terapias de uma maneira geral curiosos que queiram aprender pulsologia diagnóstico de 12 funções por intermédio da pegada dos pulsos fundamental fundamental os interessados por favor me procurem e por conta disso eu acabei fazendo o curso de psicopatologia e a minha pós-graduação a minha meu trabalho de formação do curso foi baseado na fenomenologia que é fantástico porque você foca né é algo é algo que você foca pinça e resolve né porque senão fica na teoria fica no é exato tanto que a gente nem vai falar de teoria para quem está passando uma constelação e tem uma coisa que eu alerto antes né é eu fiz um vídeo específico coloquei lá no meu canal as pessoas acessam assistem o vídeo até antes de ir para constelação porque algumas pessoas valdã elas precisam dessa dessa coisa racional entende elas têm que entender exatamente como é aquilo de que maneira não é o caminho né não não é o caminho sabe para você fazer uma viagem daqui para os estados unidos você não precisa entender nada de turbina né não nem de pilotar já de pilotar jato nem absolutamente nada então você pode ficar com efeito é sempre isso que eu digo para as pessoas fique com efeito e o que agora o que traz a curiosidade é quando você pega um caso é eu tenho um caso que é muito significativo assim é uma mãe é uma mulher na verdade tinha uma doença chega lá com aquela doença e não sabia exatamente você pode constelar uma doença pode constelar um trabalho pode constelar várias coisas tudo aquilo que está ligado a um sistema e essa mulher vem com essa doença e e ela não sabia de onde vinha essa doença etc etc e aí acaba surgindo dentro da constelação que existia uma criança que não estava sendo vista dentro da constelação ou seja é havia um aborto naquela família e o filho naquela hora é ele se revolta porque o filho veio assistir o filho dizia assim xalatanismo isso aí está tudo errado até que a mãe dele começou a chorar a mãe dele estava sentada e aí ela disse assim não isso aqui tudo é muito verdadeiro e o filho ficou em choque naquela hora porque não sabia daquilo que acontecia ou daquilo que já havia acontecido ou ignorante chamando você de xalatão não exato porque no trabalho fenomenológico as coisas estão acontecendo na sua frente e não se trata de uma adivinhação ninguém está indo lá para adivinhar absolutamente nada a gente está indo lá para trabalhar com aquilo que se apresenta não é trabalhar com o campo trabalhar com energia trabalhar com o fenômeno você trabalha com aquilo que se apresenta aliás tem um tem uma frase nesse sentido do próprio bert hellinger que eu acabei estava estudando antes de a gente começar nosso programa que é maravilhoso maravilhosa frase ele estava falando quem pode se pode aprender constelação familiar e olha é uma questão de aprender e desaprender a nossa imagem de certo e errado e ele tem essa frase que eu achei maravilhosa para se livrar de um problema é preciso abdicar de uma interpretação exatamente abdicar dessa interpretação exatamente eu acho que tem algo na constelação que é muito bonito e o bert hellinger fala uma outra coisa ele diz o seguinte tudo que inclui também exclui ou seja a gente já vem com pensamentos formados a gente vem com ideias que são extremamente formadas e essas ideias elas acabam nos induzindo ao erro e por isso que uma coisa bonita é o fenômeno em si porque o fenômeno é um fenômeno ele não tem uma interpretação você não está interpretando nada e o mais legal eu acho que o mais bonito na constelação é que você pergunta exatamente para a pessoa é isto ela diz é isto e você não interpreta entende um constelador não fica interpretando ele olha para aquilo que está acontecendo e na constelação entra uma carga energética enorme ela vai até um determinado ponto extremamente intensa e depois você nota que aquela aquela carga emocional ela começa a cair se estabiliza ao final e aí é hora de terminar uma constelação é aí que acaba constelação então que determina o fim da constelação não é o constelador é o próprio processo que determina o fim de uma constelação quando aparece algo que gera uma nova interpretação é apareceu algo aquele algo ficou agora evidente e para esta pessoa que vai fazer toda a diferença do mundo então ela vai olhar para algo que talvez seja novo para ela talvez já seja velho para ela mas com um olhar diferente a partir de agora a valéria é muito interessante que você está falando e eu pude participar de algumas algumas constelações que você constelou você constelou não você dirigiu e realmente é o você tem o time né de pegar o momento certo para agir interagir ou esperar né esperar que as pessoas reformulem balançem um pouco qual o horário certo de constelar eu participei no interior inclusive de algumas pessoas que constelaram eu tive até a pretensão de um algum momento a dirigir um pouco as coisas de um trabalho de uma constelação sem informação porque você começa a sentir você começa a perceber aonde como e quando e em que medida atuar é muito interessante a valéria tanin baum eu não sei se é assim seu sobrenome valéria mas de qualquer maneira é a valéria tanin baum pergunta seguinte saudação ao professor freus gostaria de saber como constelado com vários temas a tratar como eleger o tema mais relevante existe uma ordem nos temas eu imagino que seja o que dói mais se eu pudesse dizer algo agora eu diria que é aquele que nos toca verdadeiramente nos toca porque muitas vezes o que acontece é o seguinte né quando a gente pensa de um é sobre um tema assim como Jung falava quando Jung fala é desse complexo na verdade né é o que acontece é que tem algo que tem que acaba gerando algo né então eu olharia para todos esses temas Valéria o nome dela né Valéria eu olharia para todos os temas e e olharia para aquilo que é essencial nesse momento o que eu quero dizer com isso é vou te dar um exemplo às vezes uma pessoa vem e ela fala assim olha eu tenho um problema que é minha arrogância eu sinto uma arrogância enorme eu tenho um problema que é minha arrogância e aí de repente você percebe que na verdade essa arrogância é só é uma grande proteção para o medo que ela tem de repente se expor então eu olharia para todos esses temas inicialmente e perceberia qual é aquele que é essencial aquele que eu digo assim e como a gente vê isso é eu penso em todos os temas Valéria e tem um que eu digo assim mas se esse aqui se resolvesse agora eu conseguiria talvez resolver outros temas o grof stanislav grof é ele tem uma tem uma parte do estudo dele que é o coex o sistema condensado de experiências então a gente tem vários sistemas condensados experiências experiências de medo a gente tem experiências insegurança a gente tem experiências de alegria é todos os os as nossas experiências são como pequenas frutas que estão numa árvore então às vezes o que a gente faz a gente olha para uma e diz assim olha se eu derrubar essa daqui muitas outras vão cair junto com essa daqui né mas o constelador quando você vai diretamente ao constelador e fala da sua questão é daquilo que necessariamente está te pegando naquele momento ele vai te ajudar naquela hora a identificar qual é o tema muitas vezes as pessoas chegam lá e dizem assim ah meu tema é esse daqui e num determinado momento eu digo para a pessoa muda é olha o seu tema é este né porque fica evidente para quem está do lado de fora para você valer é mais difícil de identificar mas para quem está do lado de fora como um observador mas um observador atento um observador presente é que está conectado com você que está no mesmo campo que está vibrando com você para essa pessoa vai ser mais é fica mais evidente algumas coisas o constelador pode ajudá-lo sem dúvida você falou uma duas coisas importantes aí da arrogância da prepotência isso é bastante comum né às vezes a gente sente percebe isso nosso trabalho clínico as pessoas que sabem tudo querem julgar tudo sabem tudo sempre sabem tudo né e eu costumo dar um conselho da filosofia chinesa do ui né ui é o vazio é o nada eu lembro aquele exemplo do copo vazio né esse copo um copo cheio não cabe nem mais uma gota de água né então a pessoa preenchida nunca cabe mais nada né e melhor esvaziar esvaziando-se esvaziando-se você está aberto para outras coisas receber outras coisas nós somos um vaso né vou te dar um exemplo disso né algumas pessoas fazem uma confusão muito grande achando que constelação tem algo a ver com o espiritismo é o espiritismo é uma doutrina hoje no brasil considerado uma religião é e as pessoas às vezes olham que é imaginam que isso fosse uma coisa espírita né é e eu me lembro que um homem uma vez chegou lá essa coisa do copo cheio um homem chegava lá e dizia assim para mim é eu acho que tem um tem uma coisa errada aí é você devia escolher muito bem quem vai ser o representante porque para ser representante você tem que ter uma mediunidade quem falou isso é uma pessoa que esteve presente numa constelação e aí eu disse para ele o seguinte você percebe o que você acaba de fazer você dividiu a humanidade entre aqueles que podem fazer algo e aos que não podem fazer algo os que têm capacidade de algo os que não têm capacidade então a constelação também não tem nada a ver com religião isso é importante que fique claro para as pessoas é ela está fundamentada numa série de conceitos que vem sendo estudados dentro da psicologia há muitos anos mas a gente deve contar com algo também a experiência do constelador como eu disse para você eu só fui constelar depois de dez anos estudando muito constelação e atendendo em consultório porque eu atendo em consultório como psicoterapeuta então eu acho que é um conjunto de fatores até você chegar nesse ponto para você poder constelar entende é claro entendo perfeitamente não só entendo como concordo e assino embaixo Bertie Heliger falava que a constelação familiar no começo ele achava que era um procedimento apenas para médicos e terapeutas no fim ele acabou revogando essa ideia e reconheceu que os procedimentos da abordagem deve partir de uma uma postura profundamente humilde que esteja aberta e pronta para o que se observa aí ele falou o seguinte é uma postura de absoluta confiança além da confiança precisa da entrega sem saber por si mesmo aonde o próximo passo vai levar adiante é muito interessante porque você entra para tratar algo precisa ter uma humildade né você imagina um arrogante um prepotente primeiro assumir que é a primeira coisa e eis um que vos fala que assumir isso não uma constelação mas recentemente no curso de pós-graduação que tinha uma pessoa que me incomodava para caramba aí eu fui fazer um terapia neural no outro colega ele veio e deu uma super aula aí eu cheguei para ele falar eu tenho que confessar que eu achava você super arrogante mas a arrogância era minha e eu sou muito grato de você mostrar isso para mim e viramos um grandes amigos assim muito respeitosos porque também eu o incomodava né isso é uma constelação que fizemos ali em loco e ao vivo quando você começa a tratar e aparece essa defesa essa dificuldade essa porque tudo esses comportamentos a gente bem sabe é tem uma criação energética de autodefesa de autopreservação com certeza quando você chega lá e fala assim vou mexer nesse pilar e você vai ter que sair da sombra para vir para a luz como é que você lida com essas dificuldades fróis a partir dessa postura que o berti Heliger tanto fala essa postura eu acho que foi uma postura que eu adquiri ao longo desses dez anos de estudo eu fui muitas constelações conheci muitos consteladores é levei muito tempo para fazer minha formação e é legal a gente parar para pensar também o que quer dizer a palavra humildade né algumas pessoas utilizam a palavra humildade mas não sabem nem o que é humildade humildade é uma palavra que tem a sua raiz numa palavra do latim humus a terra né humildade de fato o que quer dizer humildade estar à altura da terra ou seja a terra nos igual nós somos todos iguais o conhecimento ele é maravilhoso o conhecimento é maravilhoso mas o conhecimento é sem a vivência sem essa vivência a bondade o amor né ele possa não ser absolutamente nada ele pode ser até cruel na verdade exatamente isso que a gente vê constantemente dentro das constelações uma coisa que a gente vê as constelações são consideradas também as ordens do amor o berti Helinger fala sobre isso então no final das contas tudo é amor a gente veio do amor e é pelo amor que a gente está aqui só que de certa forma o amor ele pode tanto destruir alguém como pode construir algo então essa postura eu acho que ela vem naturalmente e e a gente acaba quebrando a postura do outro quando a gente está numa postura adequada quando é eu gostei disso inclusive eu coloquei eu tô procurando aqui na minha página eu coloquei hoje mesmo um texto do Helinger falando justamente sobre o amor deixa eu ver se eu consigo achar eu vou achar sim eu vou achar já achei muita gente supõe que se nos amarmos bastante o amor triunfará e tudo se transformará em bem a experiência demonstra que isto não é verdade tudo Helinger tá a ordem e o amor o amor completa-se com o conteúdo das ordens o amor é água as ordens são o seu jarro as ordens são a terra arrendada permitindo que o amor flua ordem e amor cooperam tal como a melodia e suas harmonias assim é o amor com as suas ordens tal como nossos ouvidos são arranhados pela dissonância mesmo quando explicada também a nossa alma adapta-se com dificuldade ao amor sem ordem alguns tratam as ordens como se elas fossem opiniões que possamos ter ou mudar a vontade mas elas são como são trabalham mesmo quando não as compreendemos nós não as criamos descobrimo-las concluímos então como desígnio e alma do seu efeito quer que eu fale um pouquinho eu vou falar eu acho que dentro das constelações nós temos isso talvez seja uma das coisas que mais me encantem na constelação que mais me deixa encantado olha eu estudei muitas coisas isso o que você me perguntasse aqui hoje sobre psicologia nomes datas eu sei filosofista de filosofia eu 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 estudo muito estudo muito estudo muito estudo muito mas o que mais me encantou nas constelações foi entender que com apenas quatro leis a gente consegue fazer tudo aquilo que está contido dentro da psicologia não é isso é mais bonito então quando ele fala de ordens nós temos é é quatro forças que trabalham dentro da constelação então tem quatro aspectos aí dentro das constelações ou quatro leis que a gente chama a primeira lei e ela vai agir queira você ou não aceite você ou não porque é a uma diferença entre aceitar algo e concordar com algo a gente pode aceitar algo sem ter que concordar com algo certo é então aceitando ou não aceitando concordando concordando não concordando isso vai existir a primeira lei é nos fala do pertencimento é então o que é o pertencimento é saber que eu faço parte de uma família é saber que eu faço parte desse sistema maior que é a humanidade e e se alguém se exclui daí de dentro se alguém fica excluído então a primeira lei diz respeito ao pertencimento pertencimento exclusão estão juntos na primeira lei elas vão funcionar essa ordem vai funcionar queira você ou não e as pessoas vão ser excluídas vão vou te dar exemplos de exclusões que acontecem na nossa sociedade que acontecem na nossa família o as crianças que são abortadas são excluídas os homossexuais são excluídos os assassinos são excluídos é os bandidos e os maus teoricamente maus pelo nosso conceito são excluídos então constela as exclusões vão acontecer naturalmente a primeira lei a segunda lei fala da ordem hierarquia né é o que é a ordem era aqui então enquanto a primeira fala do pertencimento outra fala da ordem hierarquia a hierarquia extremamente importante o que vem primeiro tem mais direito do que veio depois não é queira você ou não então imagina que nós somos irmãos e nascemos na mesma família você é mais velho do que eu eu mais velho do que você o mais velho sempre vai receber mais ele vai receber mais vai receber mais o que mais comida mais bebida mas vai receber mais bronca mas vai receber mais castigo mas vai receber mais abraço mais amor mais carinho e se a hierarquia for quebrada num determinado momento é isso essa essa lei vai trazer um impacto vai trazer um algum impulso negativo dentro do sistema então primeiro fala de pertencimento outra fala de ordem hierarquia vou te dar um exemplo disso imagina um numa empresa é um office boy que ele mandar no chefe o que aconteceria na conflito e a terceira lei fala sobre o equilíbrio existe um equilíbrio em dentro do relacionamento de pais e filhos e existe um equilíbrio é é nas amizades e no relacionamento de casal então no o equilíbrio entre pais e filhos é sempre assim os pais sempre dão os filhos sempre tomam a gente sempre toma tudo dos nossos pais fica com tudo que é deles não é e lembra que isso é uma postura filosófica acima de tudo não é e depois desse equilíbrio nos relacionamentos de amizade por exemplo eu te dou algo e você me dá o que acontece conosco aqui agora nesse exato momento existe um equilíbrio entre nós dois é eu venho para cá trago informações e você me oferece uma oportunidade uma possibilidade de falar para as pessoas de algo que eu gosto de falar do meu trabalho de falar das minhas coisas é uma troca enquanto as trocas estão equilibradas a gente sempre segue em frente se as coisas se desequilibram é aí a gente perde muito e no relacionamento de casa então o que manda no equilíbrio entre amigos sócios e etc o que manda é a intimidade quanto mais intimidade nós tivermos maior vai ser a nossa troca melhor vai ser a nossa troca e o nosso equilíbrio e no relacionamento de casal além de entrar o equilíbrio que vem da intimidade vem o íntimo também que é o contato físico e as trocas físicas que a gente faz então essas são três leis e a quarta lei é a lei do amor que essa lei tão grande tão forte do amor que diz o seguinte que é um sistema vai voltar em equilíbrio independentemente do que aconteça é alguém um dia vai se levantar dentro do sistema e vai pagar teoricamente por algo não é e quando diz pagar as pessoas estão olhando para algo estão dizendo está pagando por algo mas não é é que na verdade aquele aquele sistema precisava entrar em equilíbrio novamente e uma pessoa se levanta e talvez é a partir daí viva algo diferente por isso a gente vê dentro das constelações a gente olha porque que uma criança nasce cega numa família onde todos enxergam porque uma família vai ter um uma pessoa com esquizofrenia é porque normalmente é algo vai trazer equilíbrio equilíbrio novamente para essa família o france você falou a pouco que o amor geralmente constrói mas ele pode destruir quando que ele tem esse aspecto destruidor o amor tem vários aspectos baldão porque veja o seguinte né é por amor se vive por amor se morre né se a gente parar para pensar vou te dar um exemplo histórico agora é num determinado momento o homem está dentro de uma caverna e recebe uma mensagem eu podia te dar dois exemplos vou pegar dois exemplos um vem do judaísmo e esse outro vem do islamismo que eu vou te falar e agora é um um homem é demorou anos para ter seu filho estamos é e num determinado momento ele tem o filho e deus para testar a fé desse homem o que ele fala pegue o seu filho o único filho que você tem e leva lá para aquela para aquela para aquele altar e agora você vai sacrificar o seu filho e o homem levou o filho para lá para ser sacrificado e naquele momento esse homem é abraão é considerado o pai da fé e naquele momento então deus diz assim para não precisa fazer isso mas pegue a ovelha que sair do seu lado então o mais inocente de todos acabou naquele instante é de certa forma é foi sacrificado ali aí tudo bem então você tem um exemplo dentro do judaísmo do cristianismo tem temos vários exemplos de amor que foram mal compreendidos judas tem um amor que é mal compreendido judas amava o seu povo e num determinado momento ele diz bom já que você é o cara você é o filho do homem então o que eu vou fazer eu te entrego e depois o que você faz pô o homem não vai deixar você morrer dessa maneira e aí o que acontece judas não dá conta de se sentir culpado por aquilo porque o amor maior que aquele pai dá para aquele filho é dizer assim olha eu não posso fazer absolutamente nada aí se a gente se volta para o islamismo islamismo muito bonito o homem está dentro de uma caverna recebe é um anjo que diz para ele eu vou passar para você agora todas as informações e você vai ter que levar as informações de Deus esse homem é através disso nasce o o islamismo então nós estamos falando do grande profeta e aí ele sai e diz assim bom nós vamos fazer a nossa jirra o que é a jirra a jirra é fazer a sua luta essa luta essa luta essa luta da sua espiritualidade e na própria jirra ele diz pode ser através da espada ou não e o império otomano vai ser parado lá na frente porque na verdade é o que que eles queriam só dizer ó aceitem o meu deus então grandes brigas vem através de um amor que é o amor incompreendido onde é isso não acontece dentro da nossa família quantas pessoas não matam por amor e quantas pessoas não vivem por amor então o amor é uma energia que não tem polaridade entende o amor não se pode polarizar o amor o amor não é positivo nem negativo o amor é só amor quem dá a polarização somos nós exatamente aliás como tudo né é que o amor é uma energia tão tão forte tão criadora tão intensa e é tinha um professor numa das escolas filosóficas que eu participei em que falava o seguinte todo trabalho de conhecimento de iniciação nos mistérios no conhecimento de verdade iniciático mesmo né não só informacional porque o conhecimento pode ficar frígido se ele ficar só na informação né ele pode tornar a pessoa cruel se não tiver a emoção amorosa se não tiver essa vivência espiritual da sabedoria a sabedoria é colocar o conhecimento em prática né nem todos estão preparados para isso e o acúmulo só de informação sem o amor cria-se coisas seres até irracíveis e tal é o que a gente sempre aprendeu e aí ele dizia o seguinte é como um fio de alta tensão né que ele dá de 250 mil volts aí você vai sobe na escada e fala assim bom eu trouxe um radinho de pilha aqui né que usa uma pilha de um volt e meio aí você fica no 14 mil né queima tudo vira um algodãozinho né vai vira um algodão tem algumas perguntas aqui que eu quero que você responde com todo prazer a Sara Moreira pergunta assim como interagir ou ajudar sem se envolver e cair em tendências familiares que podem ampliar traços pessoais complicados repete pra mim por favor como interagir barra ajudar sem se envolver e cair em tendências familiares que ampliam traços pessoais complicados quer dizer imagina o seguinte ela quer ajudar uma pessoa não sabe como e já tem traço pessoal complicado e quer ajudar quer interagir mas não quer se envolver se envolver em tendências complicadas é eu acho que o grande e o primeiro passo da ajuda é a gente entender o que nos move verdadeiramente o quão egoísta isso pode ser entende é e essa questão do egoísmo essa questão da ajuda eu acho que é uma das um dos primeiros pontos que a gente trabalha no desenvolvimento quando a gente vai desenvolver uma postura como essa né ajuda é algo muito interessante é a ajuda envolve esse equilíbrio maior então a gente tem que pensar nesse equilíbrio maior então a primeira pergunta que eu tenho que me fazer o seguinte o que eu quero o que é que eu quero quando eu busco ajudar alguém primeiro eu preciso saber se essa pessoa ela quer efetivamente essa ajuda depois eu tenho que entender dentro de mim o que me move a ajudá-la não é e muitas vezes as pessoas acham que elas estão ajudando e elas não terão nada em troca então eu tenho que identificar dentro de mim também qual é o grande equilíbrio não é então ou seja é como é que eu quero equilibrar isso o que eu quero de fato oferecer para uma pessoa e nesse momento quando a gente fala de que existem questões que podem ser questões nesse sentido como ela colocou é talvez a primeira pergunta que a gente tem que se fazer é o seguinte né o que é que eu quero agora qual é o meu movimento nesse instante o que que eu busco porque talvez o meu modelo de mundo não esteja adequado para o modelo de mundo daquela pessoa entende a ajuda ela ela é um princípio muito sutil então a gente tem que trabalhar numa sutileza enorme em relação à nossa ajuda é eu poderia falar mais disso mas eu acho que tem outras questões onde talvez a gente possa ligar uma coisa na outra sim com certeza a a judiane simione simonini elas perguntam ela fala uma coisa cita bert hellinger e pergunta se tem alguma explicação quando nos esquivamos do que é pesado pecaminoso agressivo perdemos justamente o que queríamos conservar nossa vida nossa dignidade nossa liberdade nossa grandeza somente aquele que se defronta com as forças obscuras e as aceita permanece em contato com as próprias raízes e com as fontes de sua força tais pessoas não são simplesmente boas ou más estão em sintonia com algo maior com sua profundidade e força a a frase é do bert hellinger e tem uma certa se me permite fróis tem uma uma conotação também psicológica ligada ao jung do conceito da sombra o conceito de sombra e luz está aí está presente aí ela pergunta tem como explicar isso tem na verdade é o seguinte né é quando a gente fala daquilo é quando o bert fala por isso que eu digo que a constelação é tão bonita e ela me encanta tanto quando ele fala disso que a gente foge né é primeiro eu quero dizer como é o nome dela jodiane 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 eu quero dizer o seguinte né nós seres humanos o tempo todo nós julgamos não há aquele que não julgue se uma pessoa chegar para você e dizer assim ah eu não julgo mais é porque ela está mentindo né então nós temos um lado que é o nosso lado sombra e até porque se a gente não tivesse esse lado a gente não estaria aqui mais né aliás é um tema do nosso programa em breve aí eu vou trazer uma especialista nisso que eu já trouxe e aí é o que a gente tem também então na verdade é o seguinte a gente a gente cresceu nessa vida a gente se desenvolveu a partir de nossas referências nós somos fruto da nossa referência fruto da nossa família e da nossa referência uma coisa que a gente dizem das constelações eu aplico isso dentro do meu consultório com as outras pessoas é o seguinte ninguém nunca vem só a gente sempre vem acompanhado de alguém nesse momento quando eu estou aqui no programa você pode não saber mas minha mãe meu pai estão comigo uma parte deles está aqui né então eu venho com eles então os nossos pais nos ensinaram muitas coisas o mundo nos ensinou muitas coisas nós somos frutos da nossa referência e é por conta da nossa referência por conta das referências que temos que nós fazemos as coisas que fazemos e a nossa referência ela é básica para que a gente comece a formar um padrão moral e o nosso padrão moral esse padrão moral que tanto nos cabe que tanto nos serve talvez num outro lugar ele não sirva para absolutamente nada ele se transforme em pó em poeira automaticamente então na verdade quando a gente olha para a nossa sombra ou olha para as nossas coisas como o Berti falava é a gente aceitar que a gente não é o dono da verdade é a gente aceitar que talvez as nossas referências estejam desatualizadas desatualizadas é a gente entender que o nosso processo é um processo evolutivo é um processo de crescimento e que se a gente não abrir mão de determinadas coisas que a gente tem é enquanto a gente não abre mão delas a gente se mantém apegado a essas coisas e este apego para onde ele vai nos levar ele vai nos levar para uma encruzilhada onde não haverá mais saída chegará um momento que eu vou dar de frente para um muro um grande muro onde eu não tenho mais saída então eu preciso me trabalhar entender quem eu sou de fato e entender quais são esses padrões morais que eu tenho então é sobre isso que ele fala é a aceitação de que eu não sou que eu não sou dona verdade que eu não sei nada mas que posso aprender as coisas aquilo que você tanto falou no início citou que é a humildade saber que a terra nos igualou e que eu sempre estou aprendendo algo com alguém então nas constelações a gente aprende muito sobre isso vale a pena ir a uma constelação para ficar sentadinho nem que não seja para fazer nada para você ver o que está acontecendo isso é o mais lindo o aprendizado que está ali dentro é o mais bonito aí é um momento mágico e para mim me fisgou quando eu fui assistir a primeira realmente eu 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 senti percebi vi o crescimento das pessoas que estavam constelando surgem fatos novos e realmente eu estava pretendendo fazer um programa sobre constelação familiar fazia bastante tempo né o fróis é marcamos remarcamos tem o problema da reforma mudança de do estúdio e tenho certeza que esse não será o único programa a gente vai fazer outros programas porque tem muitas questões é que dá para abordar um monte de coisa dá para abordar muita coisa ainda e o nosso tempo já está já está quase no final do nosso programa e mas de qualquer maneira a gente pretende fazer outros programas sobre isso sim quero lembrar o internauta o curso de pulsologia então é dia 13 e 14 de maio tá se tiver interesse quiser mais informações escreva um e-mail que eu passo depois os links direto para fazer a inscrição jcbaldan.com e-mail.com telefone para consultas para marcar consulta ou conversar comigo é o nove quatro oito zero meia três quatro 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 eu estou deixando o meu celular diretamente para as pessoas entrar comigo qualquer coisa depois eu passo para a secretária acho que você tem da secretária aí né xerec nove sete sete um nove dois dois meia meia para marcar horário se tiver dúvida informação não adianta falar com a secretária tem que falar comigo as pessoas ligam para a secretária achando que ela conhece terapia neural conhece acupuntura bioresonância horta biomolecular não quem conhece sou eu fala comigo a secretária marca horário é questão de endereço né né fróis acaba acontecendo fróis eu queria que você deixasse os seus contatos as pessoas que a próxima constelação que tiver interesse em fazer constelação como é que te localiza enfim bem eu tenho nós temos um uma página na internet eu sou diretor da quatro tempos cursos e treinamentos basta entrar lá na nossa página www.quatrotempos.com.br e no facebook facebook.com.br barra quatro tempos cursos é mas eu tenho meu canal no youtube também se as pessoas quiserem assistir mais algum vídeo e saber mais tem muita coisa só procurar carlos fróis lá você vai me encontrar tem muita coisa tem muita coisa muita coisa a valéria tenebom que você respondeu ela agradeceu a resposta de fala e fala o seguinte diante do astronômico crescimento da técnica no mundo inteiro como selecionar um constelador obrigado pela aula de nada pela aula não você não vai responder quem vai responder sou eu me permite eu vou responder depois você me fala se você agrega mais alguma coisa eu recomendo que você vá assistir uma constelação com determinados profissionais avalie vai mais de um você tem que ter confiança você tem que perceber e imaginar que você vai estar no processo e vai se entregar totalmente disposta a enxergar sua própria sombra seus calos mais primitivos e aí você tem que olhar se aquela pessoa que está constelando tem a sua confiança exatamente é isso aí é uma identificação é uma identificação que não acontece num endereço de internet que não acontece aqui dentro da nossa cabeça mas é uma identificação que acontece aqui no momento que eu estou presente numa constelação e eu me identifico com aquele constelador e aí eu digo se bom esse é o lugar é aqui que eu vou fazer a minha constelação eu quero agradecer a todos a gente está eu estou criando essa prática que eu farei toda segunda-feira uma hora 13 horas eu vou chegar aqui no estúdio um pouco distante eu venho mais cedo eu fiz uma live às vezes a gente faz uma ou duas rapidamente tal mas eu vou fazer toda segunda-feira 13 horas uma live falando do tema do programa que a gente vai tratar para encaminhar perguntas e etc então eu quero agradecer nominalmente aqui a cristal rovena transmissão está excelente a jodiane simone renato rício rosana baldã marcos mende é Gilmar veloso já é mi alves de moura enfim todas as pessoas que participaram de uma maneira ou de outra do nosso programa então curtiram nossa live eu quero convidá-los a todos toda segunda-feira 13 horas fazemos a live 14 horas estamos aqui ao vivo é nós temos recebido aqui algumas mensagens algumas informações é gratidão profunda a ambos diz a valéria também gratidão pela sua participação e segunda-feira eu quero desejar a todos uma excelente semana na próxima segunda estaremos aqui ao vivo 14 horas a programação do Ricardo Parra o carequinha que apareceu aqui na live que está ali no estúdio perguntei a audiência mas eu falo que não tem esses dados aí e está achando ruim ainda arrume não tem arrume vá atrás Ricardo Parra os trabalhos técnicos é do xereque aquele menino que saiu dos desenhos o trabalho dos técnicos a produção criação redação apresentação cenário é desse que vos fala João Carlos Baldan é direção-geral do Alberto Luquete boas semanas a todos até a próxima segunda muito obrigado Frais boa semana um abraço eu que agradeço obrigado Baldan eu que agradeço a vocês eu que agradeço a vocês